Ah, se acabou, pra que se lamentar? Cada um segue a sua vida, o mundo não vai acabar Acabou, mas vou melhor assim Eu tava sofrendo por dentro, eu não podia admitir O seu amor pra mim foi pura falsidade E no seu jogo eu caí Mesmo sofrendo eu te amava de verdade Mas vou a sorte, já que você vai sofrer por mim Vai bem, que o amor que eu senti acabou Abriu a porta, já saiu, deixou o que mais tomava ir embora Eu te amando e você só me dava as coisas por quê Vai ver que agora eu tô vivendo um novo, um novo relacionamento Vai ver que ela é melhor do que você Você sabia que iria ser assim Eu te amando e você só me dava as coisas por quê Eu te amando e você só me dava as coisas por quê E hoje eu encontrei um novo amor E hoje eu encontrei um novo amor Eu te amando e você só me dava as coisas por quê Eu te amando e você só me dava as coisas por quê